O período de declaração do imposto de renda iniciou dia 15 de março, com prazo final de entrega até 31 de maio. Conversando com Emerson Boritza, auditor fiscal, podemos entender as mudanças no processo e as maneiras de realizar a declaração. Ganhamos mais 15 dias para fazer a declaração e uma justificativa que a Receita utilizou para a mudança desse prazo é porque ela disponibiliza a chamada declaração pré-preenchida. E como as empresas têm até o final de fevereiro para mandar as informações para a Receita Federal via a DIRF, que é uma declaração das empresas, acontece. Isso aconteceu comigo, por exemplo, ano passado. Eu fui fazer minha declaração do imposto de renda pré-preenchida logo no início de março e não tinha as informações da pré-preenchida porque as empresas entregam ali normalmente no último dia de fevereiro e a Receita Federal leva uns dias para poder reunir todas essas informações e montar a declaração pré-preenchida. Então, em relação a prazo, esse ano a gente ganhou uma folga, vai do dia 15 de março, que começou essa semana, até o dia 31 de maio. Então, vocês têm um tempo maior. Ganhou mais 15 dias para fazer a entrega da declaração. Tem bastante novidade esse ano em relação a, assim, como fazer a declaração. A Receita Federal evoluiu muito nos últimos anos no sentido de facilitar o preenchimento da declaração. Você que vai fazer pela primeira vez, então vou fazer um passo a passo aqui e vai servir também para quem já fez nos outros anos que não fez num sistema mais moderno, numa sistemática mais moderna de preenchimento da declaração. Existem três formas de você fazer a sua declaração do imposto de renda. Uma delas é você baixar o programa da Receita Federal no seu computador e ali você inserir todas as informações, começar do zero. Quem já fez o ano passado pode importar o arquivo, né, para poder, não ter que preencher informações que você já preencheu o ano passado. Tem que digitar tudo. Você tem que pegar documento por documento e fazer e digitar. Então, baixar o programa no computador ainda é. Eu estava olhando agora há pouco no sistema da Receita Federal. 85% das pessoas que já declararam esse ano, mais de 4 milhões de pessoas, utilizaram o programa. Até porque tem algumas pessoas que obrigatoriamente precisam baixar o programa em razão de que, ou alguns modos, como a apuração de ganho de capital, a apuração de ganho da atividade rural, você não consegue fazer de outro modo, a não ser baixando o programa no seu computador ou notebook. Outra forma é via tablet. Você faz via tablet ou via celular. Você baixa o aplicativo da Receita Federal, entra com a senha e você faz por ali também um ganho que você tem. E a forma mais moderna que nós temos agora é a chamada declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida você só consegue fazer ela online, na web. E como que você consegue fazer isso? Você precisa apenas ter uma senha no gov.br. É um site que, inclusive, a gente consulta o cartão de vacina. Ele serve para tudo, inclusive, para você fazer o seu imposto de renda. Você acessa o gov.br e ali tem um universo de coisas do governo federal, entre eles o imposto de renda. Você pesquisa lá o imposto de renda e aí você vai ser direcionado para a página da Receita Federal, onde você pode iniciar o seu imposto de renda na sistemática pré-preenchida ou online. Aí você dá uma autorização para a Receita Federal, ela te leva para a área de preenchimento dessa declaração. E o legal é que nessa declaração pré-preenchida, principalmente para quem tem poucas coisas para informar, a Receita Federal já disponibiliza as informações. Para você ter uma ideia, eu fiz a minha, já fiz a minha, já entreguei. 88% das informações já estavam ok. Aí o que nós precisamos fazer na declaração pré-preenchida? A Receita já manda as coisas para você, você tem que ler com cuidado, olhar com cuidado, ver se confere com a sua documentação, se os valores estão corretos, para não ter que você confirmar aquilo de maneira errada. Normalmente as pessoas ficam meio preocupadas. Eu devo ou não fazer a declaração do imposto de renda? A declaração do imposto de renda, ela é obrigatória e ela também pode ser facturativa. Às vezes a pessoa, ela faz, ela recebe uma indenização lá e aí teve imposto de renda, num mês retido. Mas no todo, ela não precisaria pagar imposto de renda, porque a apuração é anual. Então ela pode fazer a declaração do imposto de renda para pegar essa restituição de volta. Agora, pessoas que têm salários, rendimentos acima de R$ 28 mil, pode ser formal ou informal, é aquela renda que ela é oficial, vamos dizer assim. Você presta um serviço, emite uma nota fiscal, você vende alguma coisa, emite uma nota fiscal, você tem o registro na carteira. Então essas pessoas que no ano teve mais de R$ 28 mil de rendimento, ela é obrigatória a entrega da declaração. Mesmo que não tenha que pagar imposto de renda. Às vezes tem até como restituir. Alguma coisa que foi retido lá, você restitui. E para atividade rural, esses valores são acima de R$ 142 mil no ano. Então, agora assim, toma cuidado por quê? Porque são aquelas receitas oficiais. Você foi lá vender um boi, então tem a nota fiscal, vendeu um arroz, um feijão, tem nota fiscal. Você vendeu uma verdura lá no mercado, emitiu a nota fiscal de produtor. São esse tipo de coisa que é considerado da atividade rural. Acima de R$ 142 mil também, o produtor rural é obrigado a fazer essa declaração. Um pouquinho mais complicada, porque tem que preencher o modo do produtor rural, mas não é nada tão difícil assim. Existem outras situações que te obrigam também, mas aqui para a nossa região, acho que essas duas situações aqui é o que alcança a maior parte das pessoas que precisam fazer a entrega da declaração.